Fala galera do canal, beleza com vocês pessoal? Bom galera, estou aqui hoje fazendo um exercício físico aqui né pessoal? Fazendo aquela caminhada aí para manter a forma né? Daquela ativada aí na circulação E aproveitando aí para desejar um feliz páscoa para todo mundo tá galera? Que essa data aí não seja apenas uma data de consumismo né pessoal? Onde o pessoal se entope aí de chocolate, cerveja e tal Mas que também seja uma data aí onde emane o verdadeiro significado aí da páscoa da ressurreição de Cristo né pessoal? Então vamos curtir com tranquilidade com a família aí tá? Em breve mais vídeos aí no canal aí, meu canalzão é variado, vocês sabem disso aqui nós postamos vídeos de tudo Então uma feliz páscoa para vocês aí, um ótimo domingo E curta o meu canal aí, dê um like nos meus vídeos aí Eu vou continuar fazendo aqui minha caminhada E um abraço para todo mundo aí, valeu! E um abraço para todos nós